Gostava de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana Manoel Fue brusel Manoel Fue brusel Ia pro trabalho cansado às seis da manhã Ouvia no seu rádio calcinhas e sutilha No rádio era um coque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse americano Minha vida não seria assim Manoel Fui no céu Pátio que abriu Manoel Fui no céu Dia após dia Ouvia sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um foque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Não, 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 não Manoel Fui no céu Pátio que abriu Manoel Fui no céu Dia após dia Ouvia sua avó lhe falar Sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um foque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Ué, 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 ué Ficou desanimado Ficou desanimado